Um caçador de fantasmas muito popular nos Estados Unidos, decidiu ir sozinho até um antigo cemitério localizado no país. Onde além de já ter ido até lá outras vezes, foi o local onde ele registrou uma estranha senhora completamente sozinha no meio da noite. Você precisa de ajuda? Eis que ele decidiu voltar ao local para mais uma investigação, onde ele caminha por diversas partes deste lugar arrepiante. E mesmo que de início sons muito estranhos sejam ouvidos à sua volta, nada nem ninguém sequer veio aparecer. Pelo menos era isso que ele estava pensando, já que após alguns minutos dentro do cemitério, ele enfim acabou vendo algo realmente assustador. Ah, holy s***. Eu vou switchar a color mode. Agora eu estou olhando para a sala, eu sei que é um pouco grainy. Eu vou dar um o oito. O que é isso? O investigador vê uma figura misteriosa espreita pelo cemitério, mas que estranhamente ela desaparece quando uma luz é direcionada ao local, reaparecendo novamente quando todas as luzes são apagadas. Mesmo intrigado o investigador decide continuar sua exploração, indo agora até um conjunto de túmulos que há lá dentro. E foi nesse momento que ele viu que não estava tão sozinho quanto pensava. O investigador vê uma pessoa caminhando em meio à escuridão. E curioso ele decidiu se aproximar ainda mais para dar uma olhada. No entanto, o que ele não esperava é que do nada, isso aconteceria. O que é isso? O que é isso? Eu quero que não há alguém mais em frente. Oh s***. Isso parece que estou indo a f***. Oh s***. Isso parece que estou indo a f***. 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 Uma névoa misteriosa é vista pairando sobre a cama, pouco antes de começar a se mover lentamente, movendo até mesmo objetos que estavam à sua volta. Eis que a névoa desaparece completamente, quase como se estivesse voltando para dentro da pessoa na cama, que nesse momento acorda confusa sem entender o que estava acontecendo. Será que esse homem registrou seu espírito saindo do seu próprio corpo, ou será que isso se trata de algo completamente diferente? Um homem que vive em uma cidade do Japão, diz que há algum tempo atividades paranormais frequentemente vem acontecendo em sua casa, e que além disso o espírito de uma mulher misteriosa sempre era visto vagando pelo lugar. Um tempo depois o corpo deste homem foi encontrado já sem vida dentro da casa, juntamente com uma câmera que ele havia usado para gravar alguma coisa, e que conhecidos acreditam que ele queria provar as coisas estranhas que vinham acontecendo. Eis que um caçador de fantasmas recebeu a permissão para investigar o local, e já lá dentro ele caminha por diversas partes da casa, onde logo de início ele tem uma sensação muito estranha, como se houvesse mais alguém ali com ele. Mesmo sentindo isso ele decide simplesmente continuar sua investigação, porém em certo momento ele acabou registrando algo muito estranho, e que inclusive o investigador nem sequer tinha notado. Música 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 O investigador mexe em alguns objetos do apartamento, porém ao fundo uma figura sinistra estava lá parada o observando, e que mesmo sem ser notada estava olhando diretamente para ele. Após isso a investigação continuou por mais alguns minutos, e mesmo que sons estranhos fossem ouvidos pela casa, mais nada de tão assustador sequer foi registrado. Agora lembre-se de que o corpo do senhor havia sido encontrado juntamente com uma câmera, pois bem, dentro desta câmera haviam horas de gravações realizadas dentro da casa, só que agora prepare-se pois você irá ver algumas das gravações feitas pelo senhor pouco antes do seu falecimento. Música Música No primeiro vídeo podemos ver uma mulher estranha que surge lentamente em meio à escuridão. Já no segundo vemos a câmera se movendo por conta própria, e logo em seguida o rosto perturbador de uma mulher também é visto pelo lugar, olhando diretamente para a câmera de um jeito bem sinistro e ameaçador. Pelo visto esse homem conseguiu de fato registrar o que estava assombrando sua casa. Música Uma família havia acabado de se mudar para uma nova casa, porém logo após a mudança coisas bem estranhas começaram a acontecer pelo lugar. Após um tempo eles então decidiram fazer uma reforma na residência, e ao fazer isso eles descobriram que havia um cômodo secreto dentro da casa, onde intrigados eles decidiram gravar o que estavam vendo, só que para o espanto de todos, do nada, isso acontece. Música 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 Eles encontram uma sala repleta de objetos velhos. E do nada eles veem uma pequena criança que surge lá dentro. E que inclusive parece estar olhando diretamente para eles. Infelizmente não há informações sobre o que ocorreu após a gravação. No entanto deve ser assustador encontrar uma sala escondida em sua nova casa. E que inclusive o espírito de uma pequena criança parece estar assombrando o lugar. Um grupo de exploradores que vivem em uma cidade canadense. Decidiram ir no meio da noite até uma antiga fábrica que está abandonada. E sabendo que um segurança frequentemente faz rondas pelo local. Eles apagam as luzes ao ouvir qualquer tipo de barulho para não serem pegos. E foi exatamente ao fazer isso que eles acabaram registrando algo muito, muito estranho. Quem está aqui? Olá? 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 Quem está aqui? Quem está aqui? A gente está lá? Vamos lá. Vamos lá. Por favor. Muito rápido. Você pode não ter notado, mas uma figura sombria é vista se movendo pelo corredor. Sumindo de vista completamente sem nem mesmo ter sido notada. O grupo então finalizou a gravação e decidiu publicar o vídeo. Onde muitos começaram a falar sobre o que eles haviam registrado. Porém a equipe ficou bem chocada já que eles afirmam que não há para onde aquela figura possa ter ido. Pois justamente naquele local estranhamente é um beco sem saída. Será que eles acabaram registrando uma verdadeira aparição de algo sobrenatural? Ou será que tudo isso não passa de algo que pode ser facilmente explicado? Esse seguinte caso foi feito por uma mulher em um hospital de uma cidade americana. Onde ela estava guardando sua filha no quarto pois a garota estava em cirurgia. Porém foi nesse exato momento que algo muito estranho acabou acontecendo. O que aconteceu aconteceu? Como eu já vi as sombrivas na peça. O que está acontecendo? Como você... Como alguém se sentia no chão. Não sei, era muito estranho. Como alguém se sentia no chão. Que tipo... Did you just see that? It went back up. Oh, no. Nope. Hey. I'm trying to sleep here. In this bed. So, uh... Can I sleep here? In this bed? Nope. I need it. So, oh God. What? A mulher filma a cama se movendo de um jeito muito estranho. Quase como se tivesse alguém sentando nela. Mas que estranhamente nada nem ninguém pode ser visto na gravação. A mulher não soube explicar o que aconteceu naquela noite. Porém sabemos que este hospital se trata de um local muito antigo. E que ao longo dos anos tanto pacientes como também funcionários. Relatam já ter presenciado coisas muito estranhas acontecendo pelo lugar. Será que isso se trata de uma verdadeira manifestação de algo paranormal? Ou por acaso você teria alguma outra explicação para isso que acabamos de ver? Uma mulher recentemente compartilhou uma gravação muito estranha. E que foi feita por uma câmera de segurança do lado de fora de sua casa. E que nesse vídeo algo muito estranho acabou sendo registrado. No vídeo podemos ver o marido da mulher levando o lixo para fora. E logo atrás dele uma figura fantasmagórica vista se movendo lentamente. Passando despercebida pelo rapaz que nem mesmo havia notado. Tanto o homem quanto a mulher não souberam explicar o que era aquela coisa. Mas você acha que isso se trata realmente de algo paranormal? Por favor comente o que você acha sobre isso. Um homem afirma que coisas bem estranhas vêm acontecendo em sua casa. E que para deixá-lo ainda mais aterrorizado. As manifestações costumam ocorrer cada vez mais próximos de seu filho. Temendo pela segurança de sua família. O homem então decidiu instalar diversas câmeras espalhadas pela casa. E o que você está prestes a assistir são as gravações feitas dentro da residência. E o que você está prestes a assistir? E o que você está prestes a assistir? E o... O... E o... E o... O O... E o... E o E O... E o E e o O Por diversas vezes vemos objetos se movendo por conta própria, com as atividades se tornando cada vez mais violentas. Porém o mais assustador com certeza, é o porque desta família deixar seu filho brincar com o tabuleiro ou eja como se não fosse nada. Seria o tabuleiro culpado pelas manifestações que vem acontecendo pela casa? Ou será que tudo isso não passa apenas de uma farsa assustadora e muito bem feita? E por último um dos casos mais intrigantes que já vi em toda a minha vida. Onde podemos ver duas crianças se divertindo dentro de sua casa. Quando de repente elas veem algo que as deixa completamente aterrorizadas. Ai Cristófer, vem nada mais. Me estás re tonto. Si, pois tu tambem. Fíjate, o balão se tocou, pois tu vai ver. Te toca. Para que veas como um exuberto. A bola das crianças cai para longe. E é nesse momento que uma pequena criatura passa correndo pela sala. Onde muitos que assistiram tal gravação. Acreditam que essa estranha figura se trata na verdade de um duende. Também há um outro vídeo que foi feito em uma cidade da Argentina. Onde vemos um grupo de jovens conversando na rua tarde da noite. E que do nada eles veem o que uma estranha figura e estavam fundos observando. Os jovens direcionam sua câmera para algo se escondendo nos arbustos. E nisso uma pequena figura surge para eles. Fazendo com que todos corram de lá completamente apavorados. Vale ressaltar que há relatos de duendes de gnomos há vários séculos. Onde muitas pessoas afirmam já ter visto em algum momento estas pequenas criaturas. Seriam isso então provas que estes seres existam realmente. Por favor deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se inscreva no canal.